Estou indo treinar Hoje eu sei que estou Vamos ir para cima Aqui eu vim andando em bicicleta Hoje eu sei Quero dividir com você Amo essa pracinha aqui Dá para tirar um estresse Hoje tem morador de rua aí Alô galera e bate a mão e bate o pé Tchau Tchau